Música Embaixadora China, o supeniteli a tu protese negociante chinês Sira e a Timor-Leste. Embaixadora China, o associação empresário chinês e a Timor-Leste, o suplemento comandante geral chinês e o embasador zero, o suplemento comandante chinês e o suplemento. Embaixadora China, o suplemento comandante chinês e o suplemento. A gente ainda não é que o suplemento com a comunicação chinês. Pentele. Comandante Jeral Pentele, Comisario Jeral Enrique da Costa Hateten, se protege no foo siguran sa basida daun hotu nebehe la iha Timor-Leste, nun ebelehalo atividadee o diak non seguro. Comandante Jeral Pentele, 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 Ia sorumutune, enrique da Costa Mosfaje, numero kontaktu polisianyan, nun ebeenghiramosu problema ruma, comunikala les ba' autoridade siguran sa hodibele atende. John Carlos David Gonsalves, ZMN